Na manhã desta quarta-feira, o Fortaleza realizou uma ação beneficiente na unidade de abrigo de idosos. Na oportunidade, atletas, leoninas e até mesmo mascote juba estiveram nas dependências do abrigo, onde entregaram mais de 500 quilos de alimentos, que foram arrecadados durante a campanha Fã de Coração, realizada pela loja Leão 1918. Na manhã desta quarta-feira, o Clube do Fortaleza, todos os seus dirigentes e alguns jogadores fizeram uma manhã diferente, uma manhã de emoção, uma manhã de muita alegria aqui para o abrigo de idosos, com a arrecadação dos alimentos e com a cadeira de roda para o seu Ribamar. O seu Ribamar é um ex-jogador do Fortaleza, é o ex-natera do Fortaleza, o qual trouxe muita emoção nesta manhã. É um forte agradecimento a todo o clube, aos torcedores que ajudaram, aos dirigentes, a todos aqueles que se empenharam para essa doação acontecer. Foi registrado também o momento em que o Fortaleza doou uma cadeira de rodas ao ex-atleta tricolor José Ribamar Gomes, que também foi presenteado com uma camisa oficial do clube. Representando o grupo profissional, o goleiro Marcelo Boeck esteve presente na ação de entrega dos alimentos, e contou um pouco para a TV Leão a importância de ações como essa. Bom, para a gente é muito importante como clube Fortaleza, estar aqui representando o clube nesse dia, porque a gente volta aos valores iniciais, volta aquilo que representa a grandeza do Fortaleza, faz com que a gente saiba que a nossa vida como atleta um dia vai acabar, a gente necessita ter uma vida após, com saúde, com carinho, com amor, e é isso que esses idosos aqui necessitam, que não tiveram em casa, e a gente vem fazer dessa ação um grande momento de carinho, de amor, de paz para eles, e saber que há uma alegria também de pessoas que às vezes a gente nem conhece, mas a gente pode proporcionar. Então, como grupo, como Fortaleza, a gente fica muito feliz, e espera poder repetir isso mais vezes, e que a gente possa trazer, nem que seja um momento de alegria para essas pessoas, do qual a gente vive todos os dias. Aplausos